Hoje a meia dia é leal aqui só para ti Pensamente proibido entrar no teu olhar Prontos como é que eu vou matar? Vou espetar uma bala no cu dos gásos É sempre a minha porcaria Aham sim Ou pernas de sapo O que mais poderia ser certamente? Podemos cozinhar Isto parece interessante Vão são bem o que eu vos digo Vamo embora Tão acerte comigo Ale Rui play Ale Nós somos a tua voz Queremos esta vitória Conquistar e durar Ale, quick play, ale Tem demência? Caralho! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Eu sou um noob soul, já sou noob desde nascença Já sofro de nobice desde nascença Mas continuo sem a tua doença Que é ser um badalho oco Estás a perceber? Isso vai aqui para a minha stream, chamá-me noob Mas tens mentalidade, tens severo Burro do caralho, pá É assim, pá, é assim Ali eu, agora vou trolar este gajo É macarena Oh mano, vai para o caralho Troalhei! Eu cheguei nesta partida com 20 kills 20 kills Dois mil anos depois E eu ouvi um panaleiro aqui Oh Carlos, estás aí? Oh Carlos, estás aí? Ah não, não está Oh Carlos, onde é que tu andas? É claro! Eu se descebi-se agora Eu se... It was at this moment he knew He fucked up Oh que sorte! Oh mano, estes filhéres da ganda curta andam a brincar com o queiro Oh pá, eu estou um pato, mano, juro-te, mano Eu não jogo mais isto Eu estou sempre a dizer que não jogo Mas eu estou sempre a jogar, mano Foja-se, pá Tal, tal É assim É Realmente O Marvel vai me fazer funny moments O Marvel? Para o meu canal Última é a trap É, com duas traps Não, eu não quero perder mais um Rodrigo, mas tu vais perder de qualquer forma Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vai achar o bumbum TREP Está desigual com a TREP NÃO AI PUTO Ela aputou-me isto a estante Mas eu vou matar este gajo Porque eu sou o que é? Eu sou zoeiro, mano E morreu All around me are familiar faces Wern out blazes Wern out faces Mãe, tamo a dar agora também uma volta à barriga Ouviram? Ouviram? Ouviram o boira? NÃO Olha o bairro 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 Quanta vez se afasta, faça Não quero os brincadeiras, mas arrasta a casa Só tenho um fim, perda de pasta, basta Faça a chuta Não quero os brincadeiras